A União Planetária propõe o Esperanto como língua de trabalho e defende sua adoção como um instrumento de globalização solidária. Nestas, ideologio supera a la solidarietzo. Não há ideologia superior à solidariedade. Esperanto, Internacional Língua. A todo o povo é a língua. A todo o Esperanto. Quero estás, Esperanto? Estas Internacional Língua, creada por la pola ocultorraxista Lázaro Luís Zamenhof. A primeira gramática de Esperanto é lançada em 1817. É, não é uma mistura simples de língua. Esperanto que você tenha claras regulações. É um planeta e estruturado pela função que você tem. Estas é a única língua no mundo. É, não é uma língua no mundo. Estas é a única língua no mundo. Estas são as línguas. Estas são as línguas. Estas são as línguas. Estas são as línguas. Ínguas. Sínguas. Estas são as línguias. Aqui estão todos, vano atrás. Todas elas podem aprender, com muito pouco tempo ou o língua por seu idioma, por conta a simplesidade da l Uponis, pela concidência da gramática, pelaualdade da internet, internação e o sistema de prefixos e sufixos. Nós somos uma língua neutra e não possamos interligar com todos os nossos políticos, race, religiosos, ideológicos e ideológicos, e nós servem nem nenhum grupo de rosa. Nós temos grande literatura, formada de traduzidos e também de versões originais em Esperanto. Em música, nós temos uma boa representação com melodias originais em Esperanto e versões de músicas de todo mundo conhecidas. Por que Esperanto não pertence a esse país, eles não dão privilégios para o povo, custo de alias. Os registros de todos os países expressam isso sobretudo ao Esperanto e aos autoridades de aprendizagem em esperanto, em mais aprendizagem e em universidades. Com esperanto, o mundo pode resolver as línguas, problemas e os congressos internacionais. Os esperantistas sobretudo enviando a ajuda aos aviadores, que é escolhido serbicamente enprimado pelo internação e chamado serbido, pasto porto serbido, tentando pagar os três abeis da sala de esperanto. Brasil tem mais de 20 associações e clubes esperantais. Brasileiros gostam do Brasil Esperanto Liga e do Brasil Associação de Esperanto. O Associação Universal de Esperanto na Néterlândia é um todo mundo instituto que representa o movimento no corpo de política registrada e em servo provisado aos esperantistas. Esperanto foi subterrâneo de 100 nacionais por ciência, educação e cultura, com a organização de 100 nacionais e com a fundação de 100 nacionais por ciência. Cada taxa que foi hoje esperanto será falado de cerca de 3 milhões de pessoas em mais de 100 países e esperanto será em um grupo de 112 idiomas mais falados do mundo. O calendário dos últimos eventos é vasto em todo o mundo. O final é com o mundo congresso esperanto que ocorre todos os anos em um único país. E, com o mundo de grandes eventos e graves malcovros, fazemos na vida da Roma revolução, tão grande e tão útil que o adopto de internacional linguagem. Lázaro Luiz Zamenhof 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 Lázaro Luiz Zamenhof